E tocar de espaleira, sem espaleira, o que você acha? Eu já toquei das duas formas. Teve uma época de... Agora você toca com. Agora eu toco com. Mas é porque, assim, eu toquei muito tempo sem, inclusive no quarteto eu toquei. O negócio de tocar sem espaleira é que você tem que saber fazer, você tem que encaixar o ombro de um jeito correto. Não é simplesmente fazer, botar. E você tem que ter um... O Cláudio me ajudou muito naquela época, porque ele tocava sem quando a gente começou o quarteto. Ele também, vai e volta. E aí tem um antiderrapante que você põe embaixo, um negocinho para o violino não ficar deslizando. E aí teve um concerto do quarteto, que eu descobri depois que o pezinho da minha espaleira estava quebrado, mas não parecia. E eu estava tocando um concerto longo e tinha um solo de violino, de segundo violino longo. E no meio do solo a espaleira caiu. E aí começou a ficar aquele som assim e eu fiquei o resto do movimento todo tocando sem, né? Mas com a espaleira meio aqui, foi horrível. Foi assim, uma página assim. E aí eu botei de volta e tal, e eu fiquei pensando. Falei, pô Cláudio, eu tô querendo... Deixa eu ver esse paninho aí que você usa e tal. Eu já observi como é que ele fazia, porque eu ficava assim. Eu sempre observo ele tocando e os colegas também. E aí eu falei assim, ah, eu tô pensando em tocar sem. Aí ele falou, cara, eu acho muito bom. Ele estava numa fase sem espaleira. Hoje em dia ele já fala com ela. Ele falou assim, não, eu acho muito bom. Eu acho uma definição genial. Ele falou, veja você. A espaleira, você coloca... Tem dias que o violino encaixa e tá maravilhoso. E tudo sai, parece que nasceu ali. E tem dias que você coloca e você não acha e tá uma porcaria. E sem espaleira é sempre uma porcaria. Mas é sempre igual. Mas é sempre igual. Aí eu achei genial. E aí toquei, há dois anos sem. Aí depois de um tempo eu voltei, porque... Aí, coisa na minha cabeça. Eu achei que eu podia relaxar um pouquinho mais o vibrato do primeiro dedo com a espaleira. Só por isso. Eu achava que eu vibrava ok, mas eu queria ele mais relaxado ainda. Aí eu botei a espaleira e uso desde então. Mas assim... Fez sentido. Fez sentido. Mas depende muito, eu acho, também do biotipo. Eu virava bem. Eu tenho um pescoço relativamente grande. Mas tem alunos com pescoço muito grande. Aí fica... Fica difícil. Fica mais difícil. Acho que depende do... Mas dá pra fazer, assim. O pessoal fazia antigamente, então não tem motivo pra não fazer. Mas acho que é muito de cada um. Legal.